E a pandemia fez crescer a fila de espera para transplantes de órgãos no Brasil, com a queda nas doações e também no número de procedimentos. A quantidade de pacientes ativos na lista já é mais de 50 mil pessoas, de acordo com o último levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Quem vai explicar pra gente como isso funciona, esse sistema tão importante, é o Daniel Henrique, diretor comercial da Brasil Vida Táxi Aéreo. Daniel, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Camila, boa noite, Gustavo. É uma satisfação enorme estar aqui com a Record News falando num tema tão relevante, né? Satisfação é nossa. Bom, por que a fila é tão grande? Isso já vem de muitos anos, né? E hoje 50 mil pessoas estão ali naquela angústia, esperando um órgão pra tentar prolongar a vida. Na verdade é isso, né? É uma corrida contra o tempo. Por que tanta gente? Aonde tá o problema? Você tem um índice, né? De população, só tem 200 milhões de habitantes. E é uma estatística que tem um índice aí que as pessoas entram na fila de transplante. Elas são diagnosticadas aí de algum problema de algum órgão sólido e ela vai pra fila do transplante. Mas nós temos o maior sistema de transplantes público do mundo. E é um sistema bom, ele atende boa parte da população e ele pode ser melhorado. Tem como, de alguma forma, a gente colaborar aqui com a iniciativa privada pra fazer essa fila andar, essa fila ser mais rápida, essa fila do transplante. E a gente tem algumas propostas e já desenhou um projeto, a gente vem há oito anos estudando sobre o assunto. E essa fila, ela pode ser mais rápida e ela deve ser mais rápida. Claro. Daniel, o que é necessário ser rápido também é justamente o transporte de um órgão. Porque, às vezes, esse órgão tá em um estado e o paciente que tá à espera tá em outro estado. Como que a gente pode melhorar esse gargalo, que eu imagino que também exista na logística pra se levar a vida pras pessoas que estão precisando de um órgão? É um fator muito importante a logística. Cada segundo conta, cada minuto conta pra o sucesso de um transplante. Hoje, no Brasil, a gente tem as companhias aéreas que fazem de forma voluntária esse transporte. As companhias aéreas, elas estão presentes em 140 municípios do Brasil. E essa malha aérea até diminuiu com o problema da pandemia. E depois nós temos a FAB também, que em 2016 houve um decreto presidencial que colocou a FAB no sistema. Mas nós temos uma proposta da iniciativa privada, da celeridade. Nós estamos num país continental. Então, dá pra se fazer uma interlocução entre os estados que têm mais tecnologia, que são os estados aí do Sudeste ou com os estados do Nordeste, pra que esse transporte seja feito a tempo e a hora, né? Então, a logística, ela é extremamente importante nesse processo. São muitas variáveis, mas a logística é um fator de extrema relevância. Você colocar iniciativa privada, empresas de táxi aéreo como a nossa, né? Que atua aí há 18 anos no mercado de transporte de pacientes, colaborando com o sistema. Dando um tempo de resposta bem maior e levando capacidade também às outros estados que não têm o transplante, né? Você pode fazer toda uma conexão aí no Brasil. Tanto trazendo a equipe, como o paciente, como o órgão pra ser transplantado. Deixa eu perguntar uma coisa. O tempo médio de espera hoje, pra conseguir um órgão, qual é, né? O tempo médio da fila. O senhor sabe me dizer isso? E o que que falta? Faltam doadores. Ah, onde tá o problema? Porque a logística existe. Então, por exemplo, se uma pessoa está apta a doar em São Paulo, tem toda essa logística que vocês estão dizendo, de transporte do órgão, também tem que ser muito rápida e tal. Mas, aonde tá o problema exatamente? São vários gargalos que o sistema apresenta, né? Um aí, você quando coloca aí as companhias aéreas fazendo de forma voluntária, a gente sabe que o órgão, ele não pode esperar o avião. Quem espera o avião, quem espera o avião que espera o órgão, na verdade, né? Você tem que estar de sobreaviso 24 horas pra esse sistema funcionar, funcionar com excelência. A gente fez uma amostra agora do que a gente pode fazer de sistema de logística pro INCOR. A gente fez uma visita lá dentro do INCOR, que é uma das maiores entidades, né? Transplantadoras aí do Brasil, da América do Sul. Ele é referentado mundialmente no transporte, no transplante de coração, né? Que é o mais crítico, que o tempo de isquemia dele é o menor. E, então, o sistema, ele tem que conter hoje, dentro do Sistema Nacional de Transplante, uma logística eficiente. E a gente teve lá no INCOR, a gente fez uma doação pro INCOR de um voo, apenas um voo, e a gente fez uma visita lá dentro do INCOR. Quando a gente colocou uma aeronave de sobreaviso, logo duas horas depois, já apareceu uma captação. A gente fez uma captação em Presidente Prudente, e com um voo apenas, a gente acabou fazendo a captação de um coração e de um pulmão. E nisso, já salvamos duas vidas, né? Então, a FAB também faz, faz de uma forma também relevante, o que precisa esse sistema, ele ser mais encorpado, a logística nele. Tá bom? Daniel, a gente tem uma legislação sobre a doação de órgãos de 97. Obviamente que, desde lá até hoje, tivemos alguns decretos que atualizaram essa legislação. A gente pode fazer melhor, pode discutir melhor? O Parlamento tem inúmeras propostas que estão lá sendo discutidas. Mas é preciso celeridade para justamente aliar tecnologia, avanços na logística com a legislação? Claro que sim. E toda a tecnologia hoje disponível, nós estamos no século XXI. Você tem aí os modais, os aplicativos, que podem ser inseridos dentro de aeronaves, como a gente trabalha nos nossos modelos, que podem dar celeridade ao processo. Você chamar a aeronave mais próxima para fazer um atendimento de captação ou um atendimento de transporte do paciente até onde está o órgão ou da equipe de coleta de órgãos. Então, você tem esses aplicativos, esses modais que já funcionam tão bem aí em mobilidade urbana, a gente pode trazer essa tecnologia para dentro do sistema. Vamos falar do ponto mais crítico, o que é o coração? O coração tem quatro horas e meia para ele ser captado e ele ser transplantado no corpo humano. Vou citar como referência o Incor, por ser uma entidade de referência mundial no coração. Hoje o Incor consegue fazer a captação num raio médio de 1.500 quilômetros. Ele não consegue, por exemplo, fazer a captação de São Paulo no Tocantins, já não dá o tempo de isquemia. Então, hoje nós temos tecnologia já vigente no mercado, que já funciona, de uma máquina que ela vai dar sobrevida a esse coração. O que acontece? A gente pode colocar essa máquina dentro das nossas aeronaves e dar um tempo, quase que o dobro de tempo de resposta para essa captação ser feita. A gente pode atravessar o país para fazer uma captação de coração. Então, a tecnologia pode trabalhar a nosso favor e ela deve trabalhar a nosso favor. Claro. Ok. Obrigada pelas explicações aqui, pela participação no Jornal da Record News. Até a próxima, Daniel. Tá jóia, muito obrigado. Estamos aí à disposição, tá? Uma ótima noite, Daniel. Sempre juntos.